Informática na educação, esse é o curso de pós-graduação que a UAB aqui de Alto Araguai está oferecendo aí para os licenciados. Nós estamos com o coordenador Eder Vicente que vai falar pra gente o que deve fazer, o que o candidato deve fazer para se inscrever, Eder. Pois bem, a gente está aí aberto o curso de informática na educação, é um curso de pós-graduação, então são para professores que já são licenciados, que não têm uma formação em pós, uma especialização pode estar fazendo aí. Esse curso ele vem em parceria com a UFMT, com a Universidade Federal de Mato Grosso. Então é um curso com muita boa qualidade, a gente vê que a UFMT é uma das primeiras no âmbito da educação à distância, esse curso é totalmente online e gratuito para quem está fazendo, vai pagar somente a inscrição, a inscrição custa R$ 90,00. Ela inicia ontem, dia 15 do 8, e vai até o dia 5 do 9, do próximo mês. A inscrição ela é feita online. Antes de vocês fazerem a inscrição, eu aconselho todos a lerem o edital, porque aí vocês vão ter um conhecimento básico de como está fazendo para poder concorrer a esta vaga. São somente 30 vagas do curso, e são para quem são professores, ou seja, para quem tem a graduação de licenciatura no caso. E qual a duração do curso? A duração do curso é de dois anos, então a pessoa que entrar no curso, ingressar, ele vai ter dois anos aí para concluir. E são 30 vagas, as inscrições são feitas online, no site da prefeitura está lá disponibilizado para vocês terem acesso. A previsão para o início? A previsão do início do curso é para setembro, início de setembro. A previsão do curso é para setembro.